Padre Pelágio Salter nos deixou inúmeros ensinamentos, né? E a gente convidou o Diácono Kevin Freitas Santos, missionário redentorista e formador lá no seminário Padre Pelágio, pra falar mais pra gente deste servo do Pai Eterno. Diácono, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, bom dia, Marina, bom dia a todos que nos assistem pela TV Pai Eterno, no programa aqui em casa. E nós queremos, claro, pedir também a todos os romeiros, romeiras do Pai Eterno, que rezem e peçam a proteção do Padre Pelágio, esse exemplo de sacerdote, de missionário redentorista, do qual falaremos hoje. Exatamente, Diácono. Eu queria começar explicando uma dúvida que muita gente tem, muitos devotos têm. Por quê? Padre Pelágio Salter é conhecido como apóstolo de Goiás, sendo que ele nasceu na Alemanha. Conta pra gente um pouco o que é que conferiu a ele esse título. O que conferiu esse título de apóstolo é justamente este seguidor de Jesus, onde quer que esteja. Então, o título de apóstolo, essa apostolicidade, é justamente esse deixar-se imbuir pela realidade do povo, da qual o religioso, a religiosa, tem o título de apóstolo, ou seja, aquela pessoa que dedicou-se inteiramente à missão que foi confiada. Certo. E por que que Padre Pelágio veio para o Brasil? Como foi esse início aí dessa história? Então, os missionários redentoristas, convidados a evangelizar as terras de Goiás, no qual se conferia Romaria do Divino Pai Eterno, no final do século XIX, também foram convidados para poder evangelizar o grande santuário de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Aparecida São Paulo. Então, vindo, chegando aqui em 1894, a metade da turma, que vieram 14, ficaram em Aparecida, e a outra missão redentorista aqui em Goiás, chegaram no dia 11 de dezembro de 1894, do qual a história até é interessante, porque o bispo de Goiás, não existia Goiânia, muito menos arquidiocese de Goiânia, convidou, então, um grupo religioso para atender a Romaria de Trindade, porque não se tinha um grupo religioso que administrasse essa devoção que ia crescendo cada vez mais. O bispo de Goiás, Dom Eduardo, então solicitou em Roma um grupo, do qual ele mesmo, estando em Roma, bateu nas casas gerais das congregações, pedindo um grupo, do qual, sendo a nossa casa redentorista, na Via Merulana, em Roma, o superior-geral da época disse, infelizmente, eu não tenho nenhum grupo para mandar para vocês, mas soube, por carta, que na Alemanha está fervoroso o número de redentoristas professando e se ordenando. E fazendo essa solicitação para a província de Munique, na época, se mandou, então, os redentoristas bávaros para a missão redentorista, e também, então, sim, como já disse, para Aparecida e para Goiás, vindo várias turmas para começar essa missão chamada Missão Redentorista Bávaro-Brasileira, do qual vieram mais de 100 missionários, do qual, na terceira turma, a turma de 1909, que veio o venerável Padre Pelágio. Interessante a gente conhecer um pouco mais dessa história. E a gente sabe que Padre Pelágio teve aí uma atuação intensa em Trindade. Qual foi a prioridade da missão dele aqui? A principal missão do venerável Padre Pelágio era ir aonde as pessoas mais necessitassem. Claro que, juntamente com o acolhimento, com aquele amor que ele tinha pelos pobres, pelos romeiros. No entanto, Padre Pelágio também tem um título chamado de Pai dos Pobres, porque se conta na história que o Padre Pelágio nunca negava o atendimento a uma pessoa que necessitasse. decorrendo várias distâncias, ou até mesmo chamando ali na casa paroquial. O Padre Pelágio sempre tinha alguma coisa para dar para os seus pobres, assim como ele mesmo dizia. Então, se tocava o sino na porta da casa paroquial, e lá estava o Padre Pelágio, para poder sempre dar, nem que seja uma pequena esmola, um alimento, ou uma palavra de conforto para aquelas pessoas que necessitassem. Mas o Padre Pelágio ficou conhecido aqui em Goiás. Antigamente se chamava Sertão de Goiás, porque não se tinha tanta população, de ir até os fazendeiros, de ir até os povoados mais longínquos. Pois se tinha um dilema, se o povo não pode ir até a igreja, por causa da labuta das fazendas, então a igreja, através do missionário, ia até o povo de Deus. Maravilha, Diácono. E o senhor falando aí para a gente, eu me lembrei muito do Papa Francisco, né? Falando da igreja em saída. O quanto isso é importante, né? Então, o Padre Pelágio já tinha essa missão há tanto tempo atrás. Tem algumas curiosidades, assim, ele, com certeza, ele passou aí uns perrengues, né? Nessa vida, nessa missão dele, indo até os devotos, né? Indo até as pessoas para cumprir essa missão, né? Ele deve ter passado muitas dificuldades também. Com certeza, com certeza o Padre Pelágio, ele teve, assim, não só facilidades na vida, como também muitas dificuldades. A primeira dela, aprender a língua portuguesa. Então, ele tinha uma comunicação até rústica, por ser um alemão bávaro, então, uma comunicação até, vamos dizer assim, menor do que os outros alemães, que há muito tempo ficavam aqui. E outras dificuldades também foram os problemas que o Padre Pelágio lhe dava, porque somente por ser religioso, então, aqui em Goiás, ele tinha que ser juiz de direito, ele tinha que ser muitas vezes médico, ele tinha que ser muitas vezes advogado, profissão que ele exercia no decorrer das missões, dos problemas que apareciam. Então, o Padre Pelágio, muitas vezes, ele teve que dar, vamos dizer assim, decisões, do qual hoje cabe ao poder público, que somente ele, como religioso na época, poderia fazer. Essa dedicação ao cuidado, ao próximo, né? Esse olhar amoroso aos fiéis é uma característica muito forte de Padre Pelágio, então, né, Diácono? E quando o senhor estava mencionando aí, que ele tinha essa característica de ir ao encontro dos fiéis, de ir ao encontro dos devotos, a gente, muitas vezes, pelas facilidades que temos hoje, a gente não tem a consciência, por quê? Ele ia grandes distâncias, naquela época não tinha carro, então, era tudo muito mais difícil, e ele se dedicava, mesmo assim, a enfrentar aí essas dificuldades em nome do Pai Eterno. Sabe qual era o veículo do Padre Pelágio? Qual? A mula, ele preferia, claro que tinha também os cavalos, né? Porque o primeiro carro só chegou em Trindade em 1919, mas tinha que ter um poder aquisitivo muito grande. Então, mesmo sabendo da força do cavalo, o Padre Pelágio preferia a mula por sua força física e também por sua capacidade de enfrentar grandes distâncias. No caso, ele teve três mulas queridas, chamada Mariposa, Campinas e também a Morena. Mas o Padre Pelágio, no tempo de desobriga, não ia só. Ele tinha sempre um fiel ajudante, o sacristão, o seu Hermínio. Porque o Padre Pelágio, quando ele ia para as suas desobrigas, as suas missões, de vez até dois, três meses fora da comunidade religiosa, então tinha que levar o mantimento para se alimentar, levar também roupas, levar também um auxílio e também justamente para enfrentar os perigos que este Goiás, ainda muito selvagem, tinha onças, animais selvagens, né? Com certeza. Agora, qual que foi a importância de Padre Pelágio para a difusão aí da devoção ao Divino Pai Eterno? A importância, então, que o Padre Pelágio teve como principal fator é a evangelização em nome de Deus. Então, o Padre Pelágio, sempre onde ia, ele simplesmente não só visitava, mas também catequizava. E nós sabemos da defasagem que havia daquela questão da catequese, do grande índice de analfabetismo que o povo no século XX tinha. Então, o Padre Pelágio, justamente, era aquele grande catequista por excelência. Falava, então, da fé que o povo professava. Uma fé simples, mas uma fé verdadeira. Uma fé explicava o que era o Pai Eterno, a Santíssima Trindade, os sacramentos, no qual ele mesmo, além de explicar, ele fazia casamentos, batizados, crisma, também tantas unções dos enfermos. Na minha própria família mesmo, o Padre Pelágio deu a unção dos enfermos e atendeu a confissão da minha tataravó, da minha bisavó, assim como batizou todos os meus tios avós. Muito interessante, né? A gente conhecer e ver como essa história, como o Padre Pelágio está presente até hoje na devoção aqui em Trindade. No início da nossa conversa, o senhor pediu e falou sobre como os devotos do Pai Eterno devem lidar com o Padre Pelágio hoje. Eu queria que o senhor explicasse para a gente em qual fase do processo de canonização o Padre Pelágio está hoje. O Padre Pelágio, então, atualmente, tem um postulador em Roma, o Padre Maratzo, e aqui em Goiás, durante muitos anos, o vice-postulador da causa foi o Padre Clóvis de Jesus Bovo, que hoje, já com mais de 90 anos, inclusive, lançou este livro no ano de 1997, A Vida do Padre Pelágio. O Padre Clóvis, então, é um missionário redentorista que muito dedicou-se à causa do Padre Pelágio. O Padre Pelágio, então, ele está atualmente como venerável, ou seja, falta apenas um milagre para que ele possa ser beatificado. Um milagre comprovado, claro, também cientificamente e também por uma junta médica da causa da postulação dos santos em Roma para que ele possa ser beatificado. O processo de canonização é o seguinte, quando se abre o processo diocesano, automaticamente ele se institui-se como servo de Deus. Claro que venerável é um processo depois do qual o próprio Papa Francisco, há um tempo atrás, reconheceu a heroicidade da vida do Padre Pelágio na causa da missão. Então, faltando apenas um milagre para ele ser beatificado e depois mais outro milagre para que ele possa ser elevado aos altares como santo, fazendo parte, claro, vamos dizer assim, do clã dos santos redentoristas, junto com o nosso fundador, Santo Afonso de Ligório, São Geraldo, São João Neumann e São Clemente Hoffbauer. Maravilha! Diácono, só para a gente encerrar, como é que os devotos, eles enxergam, né? Eles veem o Padre Pelágio aqui em Trindade, é ponto ali de referência e é caminho certo, né? Dos devotos e romeiros também. A igreja, né? As pessoas sempre vão lá também. Quando tudo isso passar, provavelmente essa peregrinação vai continuar, né? Os devotos também gostam muito e confiam muito no poder do Padre Pelágio, né? Sim, inclusive ainda muitas pessoas que conheceram o Padre Pelágio ainda vivem. Pessoas que já têm seus 80, 90 anos. E eu, como redentorista, eu tive este amor pelo Padre Pelágio justamente por ter convivido com a minha bisavó, que muito me contava sobre ele, porque ela conheceu, assim como ele ia muito na casa dela, ela mora aqui em Trindade hoje, com seus quase 98 anos. E o Padre Pelágio, mesmo quem não o conheceu, ele cativa pela sua própria história de vida. Esta história de que um religioso que saiu da Europa, saiu do seu país, do seu conforto, da sua família, se embrenhou em uma missão que não saberia como seria, e nunca mais voltou para a sua pátria amada. Ou seja, adotou o Brasil como o seu lar, como a sua pátria. Então, o Padre Pelágio é este missionário redentorista itinerante, que também soube ouvir o seu chamado vocacional na missão redentorista, de deixar tudo para ganhar tudo. Deixar tudo que era supérfluo para ganhar a glória de Deus. Então, o Padre Pelágio, justamente a este missionário que, mesmo muitas pessoas atualmente que não o conheceram, veio testemunho de sua entrega total ao reino de Deus. Do qual o Padre Pelágio é muito querido, muito estimado, e também, principalmente pelo seu zelo, com todos que necessitassem. Não importa onde seria, o Padre Pelágio ia. E o Padre Pelágio, justamente, morreu numa causa de missão. Já com seus 84 anos, enfrentando uma grande chuva, o Padre Pelágio, para visitar um doente, andando de carroça, pegou pneumonia e logo morreu. Ou seja, até o seu último dia de vida, o Padre Pelágio dedicou-se totalmente à missão, ao seu chamado vocacional. E com grande amor à nossa querida cidade de Trindade e o estado de Goiás. Por quê? Em 1946, quando o Padre Pelágio foi transferido a pedido dos superiores para a parecida, o Padre Pelágio logo se via o seu declínio de saúde, aquela tristeza, aquela melancolia. Então, levaram o Padre Pelágio ao médico. E o médico falou assim, ele não tem nada de grave, a não ser saudade de Trindade. Então, pediu que o retransferisse para cá, para até o seu último momento de vida, ele estivesse junto com o povo de Deus. Que história linda, né? Chega a emocionar a gente conhecer um pouco mais da vida e da trajetória de Padre Pelágio. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer o senhor, Diácono Kevin Freitas Santos, missionário redentorista, por essa conversa, por nos trazer tantas informações a respeito de Padre Pelágio Salter. Eu que agradeço pelo convite. E é sempre muito bom poder falar do Padre Pelágio, porque, vamos dizer assim, é um dos meus promotores vocacionais também. Pois, vendo esta história, este amor, me convidou também, e eu quero também ser a menos um pouquinho do que o Padre Pelágio foi. E vai ser sim, se Deus quiser, viu? História linda mesmo, né, Mariana? Maravilhosa. Muito bom saber detalhes aí, curiosidades também, né? E de quem conhece, de quem conheceu, a gente viu aí Diácono Kevin nos contando, né? Que a família dele esteve presente em muitos momentos. Então, muito bacana mesmo. Foi maravilhoso conhecer mais detalhes aí da história de Padre Pelágio. E aí